Música Você é calabresa, Cauê? Você é calabresa? Aí eu posso. Vou passar o cartão. O Donati fazendo a breja pra gente hoje, né Donati? Não, não me fico mais não, Braga. Dá pra ver o Donati de longe com essa camisa aí, né Donati? Eu estou com fone, né? Anotado o bagulho aí, Cauê? Achei, o pacalha. Música 280 graus aqui fora. Anotado o bagulho. O bagulho tá estrangado hoje, hein, Pepe? Hoje o bagulho tá longo, né? Vai você, hein? Brava, tá bravo. O carnaval bagulho. Estamos aqui, tomando uma antes de chegar. O Donati tá ali, fazendo amizade. Cara, sendo bem sincero, fazia tempo que eu não sentia essa tensão pré-clássica, né? Acho que a gente tem que reconhecer que do outro lado vai ter um time forte, que vai ser um jogo bem disputado. Não deu pra caralho, mano. A gente tem uma fila aí, Donati. Mano, faltam aí... Dez minutos, né? Dez minutos pro jogo, a gente tá numa fila do caralho. Vacilamos, vacilamos. Vacilamos, mas vai dar tempo. Vamos pagando o preço. Música 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 Vai checar, vai checar! Aydonati! E agora? Vem dia, vai matar! Vai, vai, vai! Caralho, não me perda! Minha capaçada viverá chorar! Vem, vai cá! Oh, caralho! Oh, caralho! Caralho! É, caralho! Caralho! Super galinha! Caralho! 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 Minha reina de porto! Minha reina de porto! Sais, sais, sais! Sais, sais, sais! Final de primeiro tempo, 1x0 Palmeiras, podia ter sido aí pelo menos mais uns 3 gols, né, Cauê? Ah, cara, mais uma vez, mano, a gente perdendo gol que não pode perder, mano. A gente já podia estar, ó, cara, uns 2x3 no primeiro tempo, é... Bom, eu nem quero bater mais na tecla do centroavante, mas a gente precisa fazer gol, mano, pode perder esses gols, velho. Tem que fazer, é verdade, né, Donati? Cara, é... o Palmeiras eu senti que começou aqueles 10 primeiros minutos numa marcha abaixo, o time rapidamente recuperou, fez uma pressão sensacional e podia já pelo menos estar, ó, pelo menos 2x3, né? Teve o lance do... acho que foi o Rony, né, que saiu cara a cara ali e chutou por cima, mas tô gostando muito do Palmeiras, o Palmeiras tá muito vivo no jogo, velho. Tá bom, tá legal. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Boa noite. 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 Eu adoro! Eu gosto do... Eu gosto daquele... 1914 eu gosto. É, Donat, não tem mais rival, né, Pepe? Ah, eu tô procurando aqui. Tá procurando, né, mano? Não tô achando, não. A gente fez hat-trick, né, mano? Ah, barba, cabelo e bigode. Ah, são uns trouxas, né? É isso aí, rapaziada. Se inscreva no canal, ative o sino. Ou não se inscreve. Se quiser, não se inscreve. Ele tá falando, mas se você quiser, né, mano? Se inscreve sim. Essa é a verdade. Aí o rapaz ali atrás, olha lá. Dá um tchau aí pro rapaziada. Aê, gente boa! Com toda a força!